fala pessoal beleza com vocês aí pessoal fazendo os ajuste final certo no sistema fazendo as marcações certo aí eu começo a furar hoje a caixa como eu falei com vocês é de 500 litros ela vai ficar nessa altura aí vai ficar com uma altura de 45 vou fazer o suporte desempenho essa caixa aí ainda e aí começa o decantador tá no nível certa caixa saída vai ser aqui vai ficar em cima eu não vou deixar ele embaixo vai ser a saída daqui e vai entrar na metade dessa bombona aqui e aqui vai entrar aqui na metade da bombona e aqui vai ser a descarga dela dos dejetos já tá marcado aqui e nos dejetos tranquilo essa entrada aqui eu vou botar um cotovelo virado para lá para ficar fazendo um movimento circular tranquilo ó e a saída desse decantador já tá marcado aqui ó saída do decantador certo e já no nível máximo aqui dessa bombona que eu quero aproveitar o máximo da da eficiência da eficiência dela que apenas 70 litros tá entendendo aí eu não posso perder não a eficiência desse tambor de 70 litros aí eu deixei ele vai entrar mesmo por cima aqui ó com nível dessa daqui ó o que aqui vai ter aqui ó mas eu vou falou aqui também para poder dar saída para o filtro e o filtro a saída dele ele vai ficar assim suspenso 14 cm suspensa eu quero sair com ele por aqui por baixo aproveitar máximo também ele vai ficar alto assim porque já tem um cotovelo aqui embaixo tem um cotovelo beleza para sair para o para o santo a entrada do santo aí ficou na medida também por cima renta a borda dele ali também é para aproveitar também o máximo desse reservatório aí do santo tranquilo pago a ficar sempre subindo aí ó e descendo mas aqui também nesse vídeo eu vou botar um ladrão daqui que eu digo ele tiver sujo eu não ver agora do ladrão vai direto para o santo lá e é isso aí é tudo marcadinho e vamos curar hoje né